A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 16 versículos 9 a 15 Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena da qual havia expulsado sete demônios, ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus que estavam de luto e chorando, quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar Em seguida Jesus apareceu a dois deles com outra aparência quando estavam indo para o campo Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros, também a estes não deram crédito Por fim Jesus apareceu aos onze discípulos enquanto estavam comendo Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração Porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado E disse-lhes, ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura Caríssimo irmão, caríssima irmã, estamos para concluir a oitava da Páscoa que se estende até amanhã Amanhã nós celebraremos a Divina Misericórdia Retomando a aparição de Jesus já no primeiro dia durante aquele domingo da ressurreição No entanto hoje nós recolhemos o brevíssimo resumo do Evangelista São Marcos Que transmite a verdade da ressurreição através do testemunho que foi dado pelas pessoas que o viram Primeiro Maria Madalena, os dois que são aqueles de Emmaus Depois os discípulos reunidos no cenáculo, são repreendidos por causa da dúvida Nós podemos hoje, neste sábado da oitava da Páscoa Aprender algo muito importante Você e eu também chegamos a fé por causa do testemunho O primeiro passo é acreditar, porque alguém deu testemunho Depois quando você o faz Tornar-se-á também você sinal do próprio Cristo Porque vai experimentar em sua própria vida Os frutos dessa ressurreição Afim de comunicá-los às outras pessoas Através do próprio testemunho É palavra de vida eterna Tornar-se Fusas Tornar 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 Obrigado.